Música Essa daqui é brava pra todas as mulheres que estão com tesão Todo, todo, todo o baile é assim Todo, todo o baile é assim Todo, todo o baile é assim Ai, nego, ai, ai, nego, ai, ai, nego Tô que tô pegando fogo Música 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 Ai, nego, ai, ai, nego, ai, ai, nego Tô que tô pegando fogo Tá, 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 tá pegando fogo Tá, tá, tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá, tá, tá pegando fogo Essa daqui é brava pra todas as mulheres que estão com tesão Cinco horas da manhã Cinco horas da manhã Ai, 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 nego Ai, ai, nego Def, def, deridade Def, def, deridade Arruma um cachorro Quer romance, copo, livro Volta, bora com o seu jupá Tô, 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 tô Essa daqui é brava Pra todas as mulheres que estão com pesão Ai, ai, nego Todo baile é assim Ai, ai, nego Todo baile é assim Tá, tá, tá pegando fogo Tá, tá pegando fogo Tá, tá, tá pegando fogo 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 Tá, tá pegando fogo